Coração valente, força brasileira, garra presta a gente Oh Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo Por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo Você nunca vacilou em luta em favor da gente Por isso eu tô juntinho do seu lado, tô com você Lula pra seguir em frente Mulher de mãos limpas, tô com você Mulher de mãos livres, tô com você Mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança Com muito mais futuro e muito mais mudança Mulher de mãos limpa, coração valente, força brasileira, garra presta a gente Mulher de mãos limpa, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente